Nesta sexta-feira, um tribunal francês emitiu uma ordem para investigar a companhia aérea Air France KLM por homicídio culposo na queda do avião que fazia o voo Rio de Janeiro-Paris em maio de 2009. 229 pessoas morreram. A decisão ocorre um dia depois que a Airbus foi indiciada pela justiça francesa. O processo pretende esclarecer por que o Airbus 330 caiu no Atlântico durante uma tempestade.